E aí, meu povo! Se liga aí nesse violão. É isso aí, gente. Tô curtindo muito aqui, porque hoje eu vou conversar com um cara. E ele vai ser meu professor de violão daqui pra frente. E ele é um super músico, cara. Um gênio das cordas. Vou contar um pouco da história dele. Enquanto ele não chega. Vamos lá. Carlinho já tá por aí. Vai chegando. Vai chegando por aí. Vamos contar um pouco da história do nosso convidado. Nosso querido Caio Fernando. Muito instrumentista. Caio Fernando iniciou sua carreira num projeto social educativo no Sesc. Sesc Santo Amaro, lá em Recife. Recifense, eu não sei dizer a idade dele, logicamente. Eu conheci Caio em Recife. Tocando com o meu amigo Lucão. E o papo hoje vai ser um papo de altas resenhas que a gente passou tocando junto. Nas férias de verão ano passado, ali no mês de julho. Caio tocou no grupo Chora Mingando por sete anos. Integrou a gravação do disco Chora Mingado. Entre esses outros trabalhos acompanhou o bandolinista searense Jorge Cardoso. No dia nacional do choro. Participou da Mimo. Saudosa Mimo. Mostra Internacional de Música de Olinda. 2012. E em 2013, tocou o projeto Arraial Instrumental da Fundarp. O homem tem um talento para o violão. E o seu último projeto aí foi... Participou da quinta edição do Festival Preamp, substituindo o violonista Mirayel Lima. Veja aí que baita responsabilidade. Então, enquanto Caio não entra... Essa música que eu tô ouvindo aqui, eu gostaria de até indicar pra vocês. Tá no YouTube. É chamado... El Gênio. Gênio do Disco Reflexos. E ela tá aí já. Nosso convidado já tá por aí, o homem. Já está de garra com o seu violão. De sete. Que também é de seis, né? Pra ser de... De sete, precisa ser de seis antes. E o papo hoje é tudo de violão. Então, se você curte violão, gente... Clica aqui no aviãozinho e espalha essa live. Principalmente depois que ela entrar. Então, eu vou chamar o nosso convidado que vai estar falando das aulas online, né? O Ganha Pão hoje. Do músico. Situação super difícil é tudo na internet. Então, eu vou convidar a gente, nosso amigo. Caio Fernando, mais conhecido como... Cf7. Olha aí, rapaz! Como é que tá, Maestro? Tô bem, rapaz. E você? Tô bem. Como é que andou se virando nessa pandemia? Como é que andou os trabalhos musicais? Tá indo bem. Tá indo bem, assim... Quer dizer, só da internet, né? Por enquanto, né? É, tudo teve que ir pra internet, né? Infelizmente. É, sempre estive. Sempre estive. Mas agora... Tem que reforçar mais isso e melhorar, né? As técnicas de vídeo. Relacionamento com a galera, assim, de... Puxar pra... Bora fazer um vídeo. Essas coisas, né? A internet puxou quem tava longe, não. Pra perto. Tá puxando você do lado do estado. Aí, dos Estados Unidos. Aioa. Aioa. Rapaz, o povo tá demorando a entrar um pouquinho hoje. Mas, enquanto o povo não entra, vamos... Metendo o dedo nesse avião de papel aqui. Aí, a gente manda pro nosso contato. Porque, provavelmente, vai ter muita gente. O tanto de gente que tá... Deve tá... Interessado nessa live hoje, né, bicho? Porque... Nosso contato, que aprende violão, tá dependendo de um professor como você. Que agora pode ser online. Exatamente. E isso aí da aula online, né? Que eu comecei a fazer mais a vera, né? Desse jeito. E eu acho até melhor, às vezes, a aula online. Porque é menos esforço físico e... Assim, natural, né? Não precisa se deslocar, né? É, não tem esse deslocamento. É mais econômico pro aluno. Pra mim também. E por aqui, a gente vai passando direitinho, ó. Esse dedo aqui é o caso tal do instrumento. Dou aula de cavaquinho também. Carlinho tá aí. Carlinho que gosta, vice de tu. Carlinho é um irmão de... De Sertânia. Irmão de Yuri. Sim. Aqui, eu vou mandando aqui pros contatos. Né? Mas, Caio, enquanto tu vai conversando aí com o povo aí, fala um pouquinho da tua história, assim. Quem é Caio Fernando? Como começou essa trajetória musical? Comecei com... Comecei a tocar violão, de seis cordas, né? Aos 11 anos. Há 11 anos, eu comecei num projeto social lá do Sesc, que tem aqui no centro do Recife. E lá eu já entrei diretamente nessa linguagem do choro, né? Do choro. Aí tinha uns freus, tinha uns baiões também, forró. Mas, assim, e era um projeto pra crianças que moravam em lugares, assim, perigosos, né? Pra tirar essas crianças de tráfico... Em ambientes de risco, né? Crianças em situação vulnerável. É. Tinha muito contato com esse tipo de mundo, né? De droga, de crime e tal. E o Sesc, bem do lado de uma comunidade... Será lá o Sesc, Santa Mara. O Santa Mara. Aí o diretor do lado teve essa ideia de fazer um projeto musical e... Mas só que foi a onda, porque do bairro mesmo que eles residiam, assim, do lado dessa comunidade perigosa, só tinha umas duas ou três crianças. Ou seja, o resto era tudo... O gente que ficava sabendo do projeto, ia lá com a mãe e com o pai, e acabava se inscrevendo. Aí tu se inscreveu também. Começou a... Foi. Minha tia... Rapaz, o Sesc é uma coisa impressionante, né? Porque... É. Eu lembro que eu morei em Recife, e eu fui no Sesc Casa Amarela. Acho que deve fazer uns 12 anos por aí. Eu tive um workshop, nada mais e nada menos do que com o Navasconcelos. O Sesc Casa Amarela. Eu vi muita gente ali, Alessandro Leão, eu lembro, dando oficina, assim, já na época falando, né, de arte, vários violonistas, como um menino que tinha aí no Recife, que era Sarmento, né? É, o menino Sarmento, né? Alguma coisa é. E aí já tem... O Sesc, poxa, dá um suporte caramba aos músicos, e é quem tá salvando muita gente agora nessa época, né? É, sempre foi, né, velho? Eu digo que o Sesc é quase uma mãe, né? Porque os projetos dela são muito bem trabalhados. É uma grana legal pra qualquer música que entrar ali no projeto. Agora sim, tem umas dificuldades pra entrar em projetos lá, né? Você tem que ter um projeto legal, tem que ter CD, é o mínimo, assim, de artista, né? E olha a minha mãe aí, Dona Márcia. Sua mãe? Dona Márcia! Vai dar um alô pro povo aí, Max, o Bernardo tá entrando aí, Lady Nea, esposa do nosso amigo Geo, Jamilton, Vilela, Diego... Dale, Max! Diego Torres, Marcela Varela, minha amiga Bebetta de Brasília, Wellington Pandeira, muitos músicos aí. Meu primo, Pedro Patriota, dizendo que mudou o cenário. E bando de Axol é Luciano, também um... Da bando de Axol que atua aí, em Recife, em casamentos. É uma banda de pop rock. Massa, massa. Onde eu tive a oportunidade de estagiar por um tempo. Tudo bom. Caio, como foi tu aprender a tocar? Foi rápido pra tu começar, assim, a ganhar uns cachês? Já entrou na vida profissional? Foda. Foda, assim, nesse grupo que eu entrei, com 11 anos, né? Eu tava quase completando 12. Será em setembro de 2007, por aí. Outubro, outubro, na verdade. Aí, entrei no grupo. Aí o pessoal chegou assim e falou... Olha, vai ter uma viagem aí, vai lá pra Petrolina, de avião. Aí criança, né, velho? Chegou, eu peguei assim e falei... Pega o meu professor. Professor, se eu pegar essas músicas aí que vocês já tocam. Eu tinha entrado no grupo com três meses, assim. Menos de... Tipo assim, entrei com três meses pra esse evento acontecer lá em... Em Petrolina, né? Aí eu cheguei pro professor e falei... Ó, professor, se eu pegar essas músicas que vocês vão tocar em Petrolina... É... Eu posso viajar também? Lá pra Petrolina? Aí ele falou... Não sei. Estude aí as músicas e tal. Aí acabou que... Eu não consegui pegar as músicas, mas eu peguei muita coisa, assim, velho. Eu me dediquei bastante, assim, àquela coisa, né? Pra viajar de avião, eu fiquei nessa. Foi nisso. Aí, durante muito tempo, eu toquei pelo SESC. Não viajei pra Petrolina, mas fiz muitos projetos lá pelo SESC que foram muito portados, assim. Já era no choro. É, era um projeto diferenciado, assim. Porque você, criança, aprender o repertório de choro, que é um repertório difícil. E tocar esse repertório em eventos, mesmo que a gente não recebia dinheiro e tal, mas... Pô, uma estrutura massa daquela, com água, com sala com ar-condicionado, professor... É, duas, três vezes por semana. E, bicho, nessa época, eu só queria só ouvir isso, de música. É isso aí. Até hoje, né, Caio? Até hoje, meu velho. Tinha aquele negócio de estudar, escola, e acabava todinho e não estudar. Mas tu completou, né, o ensino médio? Completei, completou. O ensino médio, eu cheguei a fazer. Lógico. Mas eu tô querendo fazer faculdade, né? A licenciatura, né? Sim, pra dar aula de música. Pra dar aula de música, né? E, quem sabe, um pouco mais depois, o... O... Bacharado, né? E vamos começando aí. Quem quiser ter aula contigo já, vai falando aqui que tem uma galera que pode estar interessada. Como é que entra em contato contigo? Tu tem algum... É no teu próprio Facebook? Ah, em qualquer rede social aí, é só chegar e falar. Entra em contato contigo pelo... Aqui, pelo Instagram, aqui. Pelo Instagram, o... Caio Fernandes CF7, eu vou botar aqui. Agora, eu vou botar, agora você vai tocar uma... Uma música muito importante pra você, do início aí, da sua profissionalização. Tchulvi. 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 Tchau. 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 Essa é uma valsa minha chamada... Homenagem a Rafael Rabela. Homenagem a Rafael Rabela. Isso. Tem a ver que eu queria te perguntar quem tu fez referência, mas tu já vai falando aí. Rafael Rabela é uma referência pra muita gente que toca sete cordas. Exatamente. Essa música aqui eu fiz. Eu fiz essa música. E tem um amigo meu que eu acho que ele vai chegar aí. Não sei se já chegou, já foi. É o Guga. Depois ele escutou... Tava com ele assim e ele falou, ó, vamos fazer um projeto aí e tal. Aí eu comecei a pegar as músicas dele assim e comecei a mostrar as minhas, né? A Búcia pegou e escutou essa música assim, velho. Chorou assim na minha frente e... Pô, meu. Essa música... Eu tenho que fazer a letra. Eu tenho que fazer a letra. E isso foi uma coisa... Ele fez uma letra? Foi. Ele fez uma letra, tá ligado? Uma nota de semana assim ele mandou. E ficou bacana aqui só. Pô, tem muita gente curtindo aí, mandando coração pra essa tua música. Repete o nome dela aí. É... Pra Rafael Rabelo, né? Homenagem pra Rafael Rabelo. Tá no Facebook aí? Está nas redes? Está no meu YouTube. Está no YouTube. Então, gente, vamos lá curtir o YouTube de Caio Fernandes, viu? Espero terminar a live. Você também pode ver essa live várias vezes, se quiser. Pode ver as composições também que Caio tocou. E pra quem entrou agora, Caio tá com aulas online. Você pode entrar em contato com ele até aqui pelo inbox do Instagram. E ele também tá dando aulas na minha. Eu vou falar porque... Aí a gente se encontrou em Recife. Infelizmente não dá pra gente cantar e tocar aqui. Mas... A gente se encontrou pra tocar ali. E tu me chamou pra ir lá no alto do... Era o alto Zé do Pinho ali ou era... Era o alto Zé do Pinho ali. O morro da Conceição. Ali era o morro da Conceição. O morro da Conceição mesmo. E eu subi e aí tinha um pagode lá que eu tava tocando aí. Bora cantar uma aqui. A gente já cantou uma lá em Recife. A gente tava cantando na... Que a gente já ia tocar em Olinda, né? Aí de última hora me ligaram pra eu fazer um som com a galera. Lá no morro da Conceição. E ó quem tá entrando aí, ó. Ó, Massa, Lucão. Aí... Acabei de te falar, ó. Busca aqui no... No morro e tal. Aí tu chegou e desce uma canja lá com a gente. Ficou muito massa. Qual era a música? Era... Que eu tava cantando. O amor que eu tenho guardado no peito Me faz ser alegre, sofrido e carento. Ah, como eu amei. Meu sonho sou verso, sou terra, sou sol, sentimento aberto. Ah, como eu amei. Ah, eu caminhei. Ah, não entendi. Eu era feliz, era a vida Minha espera acabou Meu corpo cansado e eu mais velho Meu sorriso sem graça chorou Com o meu homem Ah, eu caminhei Eita! Acabou, né? Ela retivadiou por Olinda e tocou no Casbar E depois chegou lá no Nailê Agora, uma coisa que Quem quer tocar violão Você que tá aí, gente Tem o César Amaral chegando aí, Lucão Gente, você que se interessa por violão Faça a pergunta a Caio Como você vai ter aula de violão assim? Qual é a primeira coisa que você ensina? Depende do nível do aluno? Primeiramente é conhecer o nível do aluno, né? E conhecer o que o aluno já sabe O que o aluno quer aprender, né? Que é, Bruno, você pegar o aluno assim e jogar uma ideia pronta assim pra ele, né? Tem que ver o que ele quer, o que ele tá precisando Qual é a ideia, se é tocar, se é pegar uma coisa mais teórica Se é mais escala, se é mais música Eu procuro saber, assim, o aluno Conhecer o aluno musicalmente, né? E introduzir o que eu sei Naquela ambientação dele ali Pra fazer ele Descer mais, né? No teu aprendizado, assim, tem alguma coisa Fundamental no caso de estilo? Existe alguma diferença, assim? Estilo clássico pra violão Pra tocar ou violão clássico ou choro Existe alguma diferença nisso? Então, na época que eu tava estudando mais, assim Tava querendo me conhecer mais e tal Ainda tô querendo, né? Conhecer mais, sem dúvida Eu lembro que eu botava isso na cabeça Uma das minhas referências era quem? Ainda era, né? Rafael, Yamadu Baden Power E eu queria o quê? Ter uma agilidade e tal, né? Aí eu começava Além só de acompanhar Além de acompanhar Treinar muito a base de acompanhamento Das músicas, assim Que eu tocava Eu também Procurava só lá a música, né? Porque eu tinha pra mim Que o violão tem que ser um pouco erudito, né? O erudito tem que conversar Com o popular, né? Essa coisa de treinar Melodias, né? Ficava pegando melodias, assim Pra criar a desmultura E abrir mais a Ficar com mais agilidade, né? As próprias melodias abrem na agilidade Pronto A técnica da mão direita, assim Tem muita gente que não conhece É muito importante, né? A técnica da mão direita Eu tava vendo um Violonista que eu conheci aqui Ele tava fazendo O que ele chamava O rasgueado brasileiro Violão percutido Isso E ele Ele atribuiu muito a Baden, né? Existe uma O que é que tu vê, assim Diferencial no violão De Baden Pra Da diferença de Baden Pra Rafael Rabelo Tem, assim Estilisticamente Rapaz É diferente Difícil a pergunta São teorias diferentes, assim, né? Rafael Rabelo Pra Baden Mais ou menos isso Você fala, né? Isso Digamos que Baden É um violão Mais cancioneiro, né? É um violão De seis cordas Que ele Solava, né? Solava de um jeito Diferente do Do Rafael, né? Rafael Tinha aquela coisa De ser mais Mais virtuoso, né? Tocava as coisas Mais rápidas E Mais Geniais, assim E Baden Ele tinha mais aquela Concepção do Do Da música mesmo Pela música mesmo, entendeu? Sentimento Alevado ali Da Alevado Já o Rafael, né? Ele Parecia que ele Queria ser livrão Assim Livre E E E ultrapassar O Nível, assim, né? Aquela coisa De ser virtuoso mesmo Os dois eram Virtuosos demais, né? Mas O Rafael Teve uma época aí Que o bicho Tirou um, né? E ainda Continuando aqui Pra superar um Daquele Não vai ter Conceito Eu vejo Pelos grupos de choro Muita gente ainda Descobrindo A obra de Rafael Rabelo Choro é o que tu mais gosta De tocar, assim? Rapaz, eu sou Viciado em choro Tu e Lucão, né? Tem aí Isaac Sete Cordas Chegou aí Tiago do Bandolim A turma do choro Todinha entrando aí Poxa, a galera Tá pesada aí Entrando É, velho O Lucão também Agora eu Eu sou doido pro choro Lucão ainda é menos viciado Do que tu em choro É, não O Lucão é viciado Em forró O Lucão é viciado Em forró É porque assim É, isso Eu comecei a ouvir Muita música antiga Mas não é de hoje, né? A gente ouve forró Porque toca forró As gravações antigas De Luiz Gonzaga Todo mundo De Ari Lobo Trio Nordestino Tudo tem o As baixarias, né? Do violão de set Não, o Trio Nordestino Você vê É muito Muito exponente ali, né? A questão do baixo Do violão, né? Sim É uma condução Muito segura E aparece muito fácil ali Na linguagem do regional Que nem o Luiz tá falando É porque a maioria Dos Dos Estudiosos Eles Ressaltam isso Que Luiz Gonzaga A partir do momento Ele sentiu Que o regional Não era o bastante Pra Pra Expressar a música dele Só que ele Manteve ainda Alguns elementos É tanto que Quando ele gravou A Asa Branca Com o Humberto Teixeira Quem gravou o violão Foi Canhoto, né? E Canhoto Ou o Canhoto Tava no estúdio Porque o Humberto Teixeira Disse que Canhoto Ficou no estúdio Com uma cuia de irmola Na mão Dizendo que era Uma música de século Pedindo irmola A Asa Branca Era uma música E Assim Pra tu E pra mim Que eu busquei muito E busquei aprender contigo Porque eu Tenho uma visão Assim Que o violão De sete As baixarias São importantes Pra desenvolver Tanto o violão Brasileiro Como o Violão No forró Pra tu Foi fácil também Tocar com gente do forró Como Lucão Com César Por que tu já Tocava Choro? Mas rapaz Eu posso dizer que É diferente Tocar o Choro E entrar diretamente No forró Até hoje não aprendi Porque O professor aí Não é fácil não No caso do meu professor Eu digo que É o Lucão Que foi o cara Que me introduziu Assim no forró mesmo E com ele Eu comecei a tocar Com César Tocar o forró Pelo forró mesmo Aquela coisa A gente só entra No estilo Quando a gente tem O trabalho Tem o trabalho Assim Vai ter um show E você vai ter Que se preparar Pra isso Aí eu tô Até hoje Pesquisando O violão Do Choro É diferente Do 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 forró O forró O violão Fica mais ali É mais presão Assim Lucão tá dizendo Que deu trabalho demais Tem que puxar Ele da cama Pelo pé Pra estudar as músicas Bronca É bronca Tem dia Que é foda Ei Sapo Kai Depois nas contas Quem tiver aí É resenso Ei Peraí Mas foi por isso Que tu Só uma pergunta Antes de trocar mais uma É por isso Que tu gosta mais De tocar cavaco No forró Porque também Se tu quiser Também Tem aula de cavaco Quem quiser aí Gente Aula de violão 7 Aula de violão 6 Cavaco E bandolim Não é isso Isso O bandolim Muito devagar Mas Os fundamentais Ainda tem É O fundamental Mas o violão E o cavaco Que Tamo junto aí Pra ensinar E Aí Tu acha mais fácil Tocar cavaco No forró Do que De 7 cordas Mas rapaz É aquela coisa Eu gosto de tocar Os dois Tu gosta Mas A linguagem Eu tô falando assim Mas a linguagem É Privilegio É Mais um cavaco Porque o cavaco Ali no meio Ele vai aparecer mais Entendeu E o violão 7 cordas Às vezes É um pouco apagado Assim É O som que você vai tocar Não é um som Que vai ajudar muito O violão Que vai ajudar muito Pra encher muito Entendeu Tem certas linhas Por exemplo Vamos falar mais claramente Do povo aí que tá ouvindo Por exemplo Forró pesado Né Tu du du dum Tu du du dum Então aquelas Aquelas linhas ali Foi feita Pra uma baixaria Uma baixaria leve Que não é aquele Baixão pesado Tu du du dum Né Mas Os juiz sanfoneiros fazem Não fica a mesma graça Que eu diga assim Até Eu vejo isso Não sei Não é porque eu gosto mais De um som vintage Mais antigo Mas Vida do viajante Né Du du dum Du dum Du dum Du dum E a alegria No coração Acho muito importante Aquela sonoridade Não sei porquê Mas Isso aí é o Como se fosse um baixo Num forró Né O violão 7 cordas É um violão 7 cordas Mas com a Com a sonoridade Do 7 cordas Mas Lembrando a linguagem De um baixo ali Lembrando a linguagem De um baixo Falei já Tem uma gravação aqui Muito massa aqui Do Dinis Sertorza Do regional Do Canhoto Que ele começa assim Tem aquela coisa Né Não vamos fugir Do tradicional Mas Nessa época aqui Em 56 Em 1956 Ele já colocava Um baixo Como esse aqui Né Oh baixo É o seguinte O que vem Em 56 Ele já colocava No tempo Um baixo É o seguinte Do É uma linguagem totalmente diferente. É diferente, é original, são coisas que hoje em dia, muitas vezes a gente vai pensar que ele não tinha essa ousadia de fazer um baixo assim, que vai soar uma sonoridade meio diferente, mas só que ele fazia isso, que era a originalidade mesmo, é original e ele voltava para a coisa do Presão. Muito bom, gente. Então você que quer ter aula de violão aí, pô, fala com o K aí, porque eu já estou estudando com ele aqui. A primeira aula é hoje e a gente vai marcar, viu? Outro violonista que entrou aí é o Mineiro, um irmãozão meu, Paulo Vinícius, radicado na Suíça. E a escola dele, eu não sei qual, eu já tive uma aula com ele, a escola dele é o violão clássico, mas eu não sei qual exatamente. Mas aqui conosco está o Caio Fernanda aí, que vai nos presentear com a peça agora, né? Tocam aí para a gente, se deleitar. É um professor aí. Não é não? Isso. Fazer um... Fazer um baião mesmo. Um baião de Caio Fernanda. Um baião de Caio Fernanda. Um baião de Caio Fernanda. Tchau. 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 Tem uma pergunta aqui de Luiz. Eu gosto que o povo tá mandando pergunta aqui embaixo. Paulo perguntou se é um set corda, né? A gente tava dizendo que é. Luiz tá perguntando, na tua visão, qual a influência de Dino set corda para o choro? A influência de Dino set corda para o choro? Sim. Foi que, na época, o violão set cordas era visto como... O papel do set cordas na música brasileira era como um tuba. Um tuba, um tubão. Era praticamente um... Um baixo de forró. É, só que muito lembrado como seis cordas, né? Seis cordas só... Tchau. 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 Aí o Dino viu a galera do Pixinguinha, né, Pixinguinha fazendo o quê? Fazendo um dueto com o Benedito Lacerda, né? E na época já existia orquestras, banda marcial, né, esse tipo de banda na época, que tinha o Bombardino, e esse Bombardino ele ficava fazendo contrapontos à melodia, enquanto a melodia tava... Aí tinha esse instrumento, o Bombardino, ou então o sax, o tenor, que no caso foi o do Pixinguinha e o Benedito Lacerda, O Benedito Lacerda ele fazia o solo da música e o sax tenor com o Pixinguinha ele fazia o contraponto daquilo ali Ele fazia um costurado ali na melodia, né, aqui a melodia e ele fazia um costurado nessa melodia, né E só ensinando que saiu, o Dino pegou isso aí e tentou fazer isso aí no violão e conseguia fazer isso genialmente, né Na época tinha quem? Tinha Dino, tinha Tute, que era um violonista que era da família do Pixinguinha, tocava bem também Mas só que ele fazia, o Ambos fazia essa linguagem do violão 6 É, fazia essa linguagem do 6 no 7, né Aí o Dino pegou e começou a introduzir essas frases de contraponto no violão, 7 cordas, entendeu? E ele, Dino, foi um cara extremamente importante, né, extremamente importante, né Porque ele não só definiu essa coisa de puxar o que o sax faz no choro pro violão do choro Como ele definiu o estilo do violão, a corda do violão, tá racha, estilo e tudo mais, né Ele foi um cara genial Pode fazer pedido, pode fazer pergunta O cara tá aqui pra tocar, porque ele tá aqui pra vender o peixe dele Então, Lucão, vai e fala com seus amigos aí pra fazer aula com o Caio Porque o homem, olha, veja aí, ele já explicou a influência de Dino e 7 cordas no violão de 7 cordas, no show Dizem que o primeiro violão de 7 cordas foi o primo de Pichinguinha, né, o Tutti Mas só que o Tutti não fazia essa coisa que o violão de 7 cordas faz hoje, né Ele faz... Ele desenvolveu essa coisa do contraponto com o violão de 7 cordas, né Que é genial, né O violão é um pouco mais grave A configuração que tem aqui no instrumento Embaixo do... aqui do... né É uma configuração pra deixar o instrumento mais grave, é mais grosso aqui, é mais largo Mais largo E com isso o Valgrana dá um... um peso maior Um peso a mais Tudo... recentemente, só pra não dizer, né O homem tocou com ninguém mais, ninguém menos do que Amandu Costa assistindo, né Tem um vídeo no YouTube dele, ou no Facebook dele, você vai olhar aqui, Caio Fernando depois E... é... E Amandu foi quem desvendou esse mistério do violão de 7 cordas Que foi buscar na Rússia, né Que o violão era... só tinha referência desse violão na Rússia Pra saber como é que ele foi trazido pra cá É... Isso mesmo Ele foi um cara... que... que foi lá buscar Foi conhecer, né, a fundo... Quando é que... que na época era feito o violão O estudo do violão sete cordas era... parecia um... Violão... de seis, né Aquela audição do violão de seis Só que com 7 cordas O braço... um braço assim O braço do violão sete cordas brasileiro É... tradicionalmente com essa lista aqui E hoje em dia... quer dizer, desde sempre o violão da Rússia... Tradicionalmente com essa lista É... do Brasil... Do Brasil Já na... na... na Rússia É outro estilo Essa corda aqui Essa sétima corda aqui Em vez de ter esse alongamento aqui até aqui Ele só vinha até aqui, ó E isso aqui é só o... 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 fechando, né... o... o... a mão do instrumento E tinha isso aqui tudo Era... era isso aqui, ó... C, 3 e aqui 4 A divisão, né... É diferente, é diferente O sonor dela é diferente O violão já era de nylon lá, né... Já era de nylon É... aqui a gente tem... não vou falar do violão de sete, mas é... também tem muita gente que tem curiosidade... O Lucão tá pedindo aí um negócio... Mas tem muita gente que tem curiosidade... Não tem perguntas atualmente... Sobre... essa coisa da... também da constituição das cordas... Seja de nylon, seja de aço... Eu... tive a oportunidade de conhecer Dillermando Reis, a música dele... E parece que ele tocava com aço, né... A gente não tá falando aqui de violão de sete... Mas assim... A tradição dos sete... cordas é toda de nylon, né... Assim... dentro do choro... De nylon? Sim... Ou tem... ou tem outros violonistas que estavam com essa... Não, é porque é uma confusão... E pra mim eu entendo isso aí como uma confusão... Que tipo... É... O violão sempre foi de aço, na verdade, entendeu... Desde dessa época aí o violão sempre foi de aço... Ele é irmão do Reis... Deixa eu mostrar alguma coisa aqui... Ele é das antigonas... Eu gostava de se ela perguntar, né... Que eu até pedi a tu uma vez... Sim... E ele tocava com aço... Mas... O Lucan tá pedindo um aí... Se você quiser contemplá-lo... É um que só você sabe... Porque ele tá dizendo aí... Toca aquela lá... Então... Deixa eu só responder essa pergunta aí... Ó... Dá pra escutar aí? Dá pra ouvir aqui no meu vídeo... E aí... Que faz, vamos lá... É, ele dá um vibrato, né, assim, é uma coisa meio romântica, né? É bem romântico, uma coisa, um violão, ele tem um brilho de violão de aço, né? Era um violão de aço, parecia que as cordas não tinham atenção, como é que é essa daqui, é uma corda, eu acho que, de aço, mas só com uma atenção mais leve, e aí dá uma sonoridade totalmente diferente. Entendeu? E ele fazia esse violão, ele tocava esse violão com as cordas todas de aço, né? Já Bad Empower, depois, ele começou a usar o violão, a lá, a tradição mais erudida, que é o violão de nylon, né, como o Sérgio Gordes usava, mas só que, com tradições, é a música brasileira, a música popular brasileira. E essa cultura do violão de nylon veio muito com ele e com Rafael Rabelo, o outro violonista aí que começou a usar o violão de sete cordas de nylon no choro. Não tô me lembrando bem agora o nome, mas depois do Bad Empower, pra cá, todo mundo começou a ver essa coisa do violão de nylon, né? É, sempre teve violão de sete cordas de aço, né? De aço e a partir do Bad Empower, um pouco antes, começou a vir essa cultura mais do violão de nylon, que é muito importante, que depois dele veio o Rafael, veio o Yamando Costa, entre outros, né? Muitos. Entendeu? Entendi. Então, Bad Empower foi um grande influenciador no violão de nylon. E há uns 10 anos, aquele violonista, o Angélio Caetano, o Jean Corrêa, né? Tá muito em alta esses violonistas, né? E eles estão subindo o violão de sete cordas de aço, né? Ou seja, os músicos de hoje em dia estão querendo tocar mais o violão de aço, e há muito tempo, há uns 10 anos, eu acho, que tá se vendo isso. A cultura do violão, do violonista tem o violão de aço e um de nylon, todo nylon. A gente tem um violão de aço aqui, mas só que tem só 5 cordas de aço. As duas primeiras aqui são de nylon. A minha, sim. É muito detalhe, deixa eu tocar essa música aqui. Você prefere assim? Não, eu prefiro dos dois, mas só que a questão financeira não ajuda muito, daí tem que ter só um. Você preferiria ter um todo de nylon e um todo de aço? É, porque são estilos diferentes, né? O violão de nylon, pra mim, no caso, seria mais acompanhar um cantor, entendeu? Que a sonoridade ia casar melhor com a voz, entendeu? Porque aqui o violão desse daqui, ele dá uma outra característica sonora. Ele é mais pesado, ele é mais bom, entendeu? Ele é mais pesadão, assim. Ele tem uma qualidade que o violão de nylon, o setor de nylon, não tem, né? Oi, gente, vamos ajudar cá. Vamos fazer as aulas dele, que isso é até um crime, rapaz. Um cara não tem um violão, os violões que ele quer. Um desse tem que ter uns 5 violões em casa. É isso aí. Eu, por mim, teria vários. Já tive alguns, já teve uma época que eu tinha uns 3 violões e tal. Mas, assim, a gente quer sempre o melhor, né? Vai se desfazer, pegar outro e tal. É. Eu sei como é. Essa é a música do Ilupontas. Eu sei como é. Eu sei como é. Eu sei como é. Vamos lá. Vamos lá. Essa é a música do Lucão aí, chamada Nossa Amizade. A música de Lucão, né? É, Nossa Amizade. Massa, meu irmão. O homem não dorme em serviço, ele só tá tocando músicas autorais, pô. Muito bom isso. Quem chegou aqui em Boston tocando músicas autorais recentemente foi a menina do Choro das Três, né? Inclusive, eu queria dizer que o americano aqui da região é doido pro Choro, virado assim nos quatro pneus. O povo é doido. Eu fui pra um acampamento de Choro aprender, humildemente, né? Minha primeira vez que eu fui num acampamento de Choro, veio Henrique Vieira, Sérgio Soares, flautista. Henrique Vieira Sete Cordas mora em Lisboa. Sérgio, Sérgio, flautista. Aí da nossa terra do Pajéu, que mora em Brasília, descendência do Pajéu. Márcio. Como é o Márcio? Como é o Márcio Marinho? Márcio Marinho. Então, eu passei, cara, quatro dias, cinco dias numa casa com essa galera, tocando Choro de manhã, de tarde, de noite, madrugada. E um pouquinho de forró também que eu toquei. Agora, eu ficava só rodeando a roda mesmo, que não tinha o que fazer, a não ser ficar me deleitando, né? Eu posso dizer que eu aprendi alguma coisa. Mas, cara, o Choro Camp desse ano, o acampamento, eu não sei se tá, devido à situação atual, se tá cancelado. Até agora, eu não vi nenhuma notícia. O que acontece? Acontece no mês de julho. No mês de julho, que é verão, né? Então, já tá bem perto. E assim, é uma festa, cara, porque é uma casa. E aí, teve aulas do Choro das Três, eu tive aula com a... Pô, esqueci. É Liana, do Choro das Três? Não, é a... É Lisa, né? É Lisa, do Choro das Três. Não é Lisa, eu tive aula com a irmã dela, né? Do violão. Do violão, né? Do violão. Poxa, eu esqueço o nome dela, poxa. Mas lembrar do Choro das Três. E também com o Henrique, também com o Henrique. E, cara, acho que... E quando eu cheguei aqui em Boston, tinha um grupo na Banguela, que era o Felipe Semin. Que ele é do Bandolim. E ele é gaúcho. E os caras estavam tocando bastante aqui na região. E já estavam criando essa cena do Choro. E assim, a gente fica muito feliz que, quem sabe um dia, pô, você vai pintar por aqui. Tocando esse violão, ensinando. E quem quiser aprender, gente, vê aí no Instagram do Caio Fernanda aí. Tem aulas com ele, né? Mas é muito importante, nesse tempo de pandemia, o músico tem que ter... Não, isso aí é o que tá salvando muito os músicos, né? Tem cantores, pessoalmente, que tão conseguindo fazer lives e conseguindo arrecadar dinheiro com isso, né? Com as lives. E tá conseguindo sobreviver. E tá difícil. Tem gente que tem condições de se manter. Mas tem outras pessoas, como eu. E tantos outros. Ó, Manoela e Laura estão dizendo que querem aulas. E eu já estou dizendo aqui. Diga logo o horário que a gente vai fazer a nossa, viu? Você vai dizer aí, ao vivo, pra todo mundo. É o quê? De manhã, de tarde, de noite? Que horas é a tua aula? É, eu combino diretamente com o aluno, né? Tu combina comigo agora? Que lá, qual é o melhor dia pra você? Não, eu tenho pela manhã. É, pela manhã é o horário que geralmente eu tenho livre. É, nas segundas, quartas e sextas. É, segundas, quartas e sextas. Né, até, até, até a uma hora da tarde. Uma hora pra mim, duas pra você. Geralmente eu tô livre e é uma hora boa pra estudar. Segundas, quartas e sextas. Até a... Então, no caso, três horas pra mim aqui. Seria o quanto pra... Que horas pra você? Três horas. Três horas pra você é duas horas pra mim. É duas pra mim. Mas duas e meia, o que seria três e meia pra você, eu tenho aula na escola, né? Ah, sim. Nesses dias, eu dou aula aos meus alunos. Então, seria uma hora antes, né? É, seria um... De... De... De dez... Seria aí, de dez a uma. E também pode ser depois das... Das quatro e meia. Depois das três e meia, no caso. Depois das quatro. Ou pra não fazer confusão, ok? Eu fico fazendo confusão com a hora daqui e com a de lá. Depois das quatro pra você, eu posso arrumar outros horários livres. Principalmente na segunda. Depois das quatro. Esse horário é bom pra mim, porque de tarde é um bom horário pra dar aula, tá? Então, vamos marcar uma. Quatro e meia, segunda que vem. Pronto. Primeira aula tá marcado. Tá marcado. Segunda-feira, quatro e meia. Eu já marquei a minha, gente. Então, já tu peguei uma vaga aqui. Manuela, entra lá em contato pra você pegar a sua. Né? E... Manuela, é minha irmã, pô. Oxe, Manuela tá dizendo aí, mas... É tua irmã. A família é a primeira a apoiar, né? Ainda bem que a gente tem o apoio da família. Sem apoio da família, a gente é o quê, né? Não é nada, na verdade. Tu tá morando aonde? Em Recife aí, Caio, atualmente. Eu tô na casa da minha namorida e tô na casa dos meus pais. É ainda lá naquela... É ainda ali em Olinda? Xambá. É na Xambá. É ali, quando a gente foi te levar? Xambá, sim. Isso aí. Eita, meu Deus. Rapaz, olha, só história boa, viu? A maior chuva que deu em Recife. A maior chuva do século. A gente saiu de Olinda. Não, a gente saiu lá do Centro Histórico de Olinda pra ir levar a Caio. Meu Deus. Acho que eram as duas da manhã por aí. É. Agora, quanto mais entrava, o medo aumentava. Agora, menina assim de prédio, né? Que nem nós. Moro em Estados Unidos. Dessas frescuras. Eu entrei e saí chutado ali. Caio disse, meu rapaz, não faço isso não. Aí você assusta o povo. É porque aqui é um bairro mais de comunidade, né? E tem as entradas assim, né? Aí... Tem umas entradas meio que sem saída, né? Porque na minha frente só tinha o córrego. Dali pra frente, na curva que eu dei, se andasse mais um pouquinho. Foi uma resenha do caramba esse dia aí. E aquela época, né, velho? Pô, aí eu viajava pra um monte de lugar. Foi pra Sertânia. Foi pra... Tocou aqui em Recife várias vezes. Fez ensaio. Foi bom demais, né? Foi bom demais. Foi pra Sertânia. Foi, bicho. Foi pra Sertânia tocar. Foi pra... Um minuto e meio aí pra você dar um alô pro povo. Pra gente se despedir. É, isso aí é o alô pro povo. Bora estudar. Torcer pra essa situação não acabar aí. Que a gente possa fazer roda de choro. Continuar os trabalhos. Todo mundo com saúde, né? E Lucão, vai vim quando aí nos diálogos vitais? Pra fazer sua apresentação da sua sanfona? Ele tá me enrolando. Você acaba aí, sabe enrolar demais, velho. Pô, cara, eu agradeço o tempo aí que você tirou pra vir tocar em graça aqui pro povo. E o povo não vai me fazer aula. A gente vai deixar essa aula gravada. Vamos publicar essa conversa, esse bate-papo gravado. Vamos botar no YouTube. A gente espalhando aí essa ideia. Caio Fernanda aí é o grande violonista aí do futuro. Ó, pra semana eu tô na área. Ele já anunciou aí. Pra semana eu tô na área. E, meu irmão, fica com Deus aí. Tudo de bom. E segunda, a gente vai ter... Ah, segunda é quatro e meia da tarde. Ah, segunda é quatro e meia. Qual é a coisa? Depois eu... Eu aviso aí. Bota aí na sua agenda. Valeu, Caio. Um abraço. Valeu, meu irmão. Tudo de bom pra você aí? Fala. Fala.